Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série de Elden Ring Desta vez vamos continuar aqui na montanha dos gigantes Explorando agora o lado direito Eu dei uma olhada aqui pra ver se eu achava como ir para o lado esquerdo E eu realmente não encontrei uma maneira Então a nossa ideia agora é chegar até aqui Pra daí liberar todo o mapa desta área Bora lá Esses bichinhos aqui que são perigosos, tem que cuidar Eles dão bastante almas também Relativamente bastante, não é muita coisa não Mas é o suficiente Então bora Está lá o nosso objetivo Tem uma torre ali Olha como é que a gente passa para o outro lado Eu confuso isso Acho que aqui dá para descer Provavelmente Ver isso Não posso abrir o mapa, não estou me deixando Nossa senhora, está vendo os cavaleiros Dos esqueletos Não tem problema não Lembrando que se você está curtindo a série Não esqueça de deixar o like que isso ajuda demais Além de Compartilhar o canal que também Isso ajuda o canal a continuar crescendo Achamos um sítio de graça Sítio de graça Eu não sei exatamente como é que sobe O mapa não diz Então vamos Não precisa dar uma olhada para cá também Vamos ver Vou fazer por aqui Só que o gigante teria que quebrar Mas o gigante está... Ah não, tem esse gigante O gigante Só se levante o gigante Que é gigante mesmo Bora É gigante Não, filho Meu Deus Para o outro lado Para o outro lado Ai meu Deus Acabou Vem aqui Venha Oh bicho Oh bicho Venha Ai Ai me acertou Acertou o meu cavalinho Na verdade Venha Como você é lento Que de Deus Puta que me pariu Quer que você venha acertar aqui O bagulho E lá vamos nós Bonita essa armadura Né Capa Chifres Isso Ele for já sete Uma bosta de um item Bora O fogo Eu não sei se dá mais dano Mas ele tem um efeito Legal Meu Deus Ele taca fogo Isso eu não sabia Eu não vou pra mim Bora Morreu 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 Tá vivo Tá vivo Tá morto Tá morto Tá vivo Tá vivo Tá morto Pra cá Tá um rapaz Aqui também Isso Tô aqui Ai droga Não deu certo Vai lá Vai ele Vai tacar medo Pensa O droga O droga Foi Foi Tá mortinho Bom item Alabarda de golem Tá bom Esse item aqui Que não me interessa Mas a gente pega Cementes douradas E não dá pra vir Fazer mais nada Aqui Bugs de textura Problema não A gente ataca Nossos frascos No máximo Então não sei Por que servem as sementes Douradas Nesse momento Talvez Deve pra fazer Alguma coisa Com elas Mas que eu lembro Os frascos De estros Não serviam Pra muita coisa A não ser Pra trocar Lá com os corvos No Dark Souls 3 Isso né Os outros Eu não me lembro Se dava pra trocar Os fragmentos De frasco No Dark Souls 1 Não tem fragmento De frasco Então não daria Pra trocar Mas no 2 Tem eu realmente Não sei Eu sei que tem um extra Na Scholar of the First Sim Tem um fragmento extra Eu já não sei Exatamente pra que ele serve Licença Jailfish Tá Eu posso invocar Alguém aqui Invocar o Tish Mas por que eu invocaria Não sei Ali tem uma dungeon A gente não tem O mapa dessa área Mas já que chegamos Na dungeon Precisa de quantas chaves Aqui Precisa de duas A gente tem A gente tem algumas né A gente pegou várias No processo Vamos entrar Ver o que nos aguarda Na caverna Do Invocador de Espírito Passou a geleira Que tá mais quente Obviamente Sentido As pessoas moravam Em cavernas Nos lugares Gelados Até porque não dava Pra construir casa Naquela época Ai Desgraçado Caímos Tá A caverna do Invocador Né Achamos o Invocador E morreu Invocador Mais um Invocador Aqui Morreu também Buna Dourada Sebo Congelante Cadê o Invocador Daqui Não adianta nada Matar esses bichos Fugindo Bonito Essa área Né Bonito Morreu Morreram todos Toda a roupa De assassino Tá morrendo todos Entre aspas Ai o assassino Morreu 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 Assassino Assassino Samurai Morreu Carne seca Vigorante Carne seca Branca Vigorante E o chefe Não sei o que tem Lá pra cima Daqui a pouco A gente descobre Que é o dungeon Mais rápido da vida Esse é um Apóstolo da Pela Divina Só que Versão Fantasminha Perigoso Vamos Esse golpe é bom É só com ele Porque eu tentei usar E eu achei uma bota Não suga tanto Que nem ele suga Puta Você não vai quebrar A tua postura Botiche Aí sim Morreu Já era Com a Pela Divina Nobre da Pela Divina Lá Acho que ele é mais chato Ai errei Quero acertar Vamos Tiche Quero ter tomado Meu elixir Por isso que estava demorando Para quebrar a postura Aí ó Eu deixei ele imune ao ataque Ai meu Deus Corre boleta Com licença Rodando Por que isso não me acertou Boa Ixi Lesbo Invocador Do Espírito Onde ela está Olha Lutinha legal Diferente Mas essa área aqui É linda Bandagem da Pela Divina E Ritual Da Chama Negra Pelo que eu acho Que deve ser ruim Também Pelo que eu vi As coisas De Chama Negra Não são tão boas Não É melhor Contra a gente Ataque sucessivo Você restaura no PV Interessante Mas nada de mais Vamos subir lá E dar uma andadinha aqui Para ver o que tem Porque a gente caiu né Será que tem alguma coisa interessante Eu acho que não Mas tudo bem Vai ter nada de mais Temos 80 mil Almas Buraco Buraco O buraco Meio que na mesma Arteira Arteira Não vai ter mais nada De útil Para frente Se tiver um lugar Para cair Eu não irei cair Já cair tudo O que dava para cair Já tem um item aqui Vários itens Será que tem algum útil Cadê herói Para poder coluna Tá Valeu a pena Voltar a explorar Itens aí São bons itens Aqui eu já vim daí Vim por aquele caminho lá Foi Vamos para a entrada de volta Onde a gente vai agora Não está com cara Que vai dar para subir Por aqui né Mas a gente já Tenta Por algum lugar Aqui também Pelo outro lado Não parece que dá Mas é bem longe Esse caminho Bem longe Não estou vendo Tem um chefe Aqui no meio Será que um dragão Deixa eu ver Que chefe que é A gente já pode enfrentar Cara de dragão É um dragão assim É um drake Hum O clima está bem gostoso Bem gostosinho Só para enxergar tudo Vamos lá para o meio Clima gostosinho Clima gostosinho Tá lá Olá Esse aqui Mais estilo Skyrim né Dragão de gelo Não lembra do Dark Souls Ter um dragão de gelo Bonitão ele Patinho Deu legal você quebrar Você é pato Eu não consegui acertar Esse dragiracito Vai lá Vai cair aí em cima Mesmo Lázaro Vou pegar A asa dele Não sei onde o Tish Se encontra Lá vamos correr Dragão é muito fácil Nesse jogo Orealis A nevoa congelante Patish Derrotamos Mais 100 mil Mais um coração Do dragão Novo poder dracônico Disponível Um baita rio Mas eu acho que não tem nada Assim como os outros É só para enfrentar o dragão mesmo Lá parece que dá para subir Então vamos A igreja lá No rio de gelo Uma lagosta gelada Eu cheguei a matar uma lagosta Eu acho Vamos lá Oi Oi Jailfish Que legal você Perde graça ali Um corpo morto Terminador de pedra Sombria 3 Nós temos Lágrima sagrada Eu não sei se a gente está no máximo 10 é o máximo Não dá para subir mais ainda Descobrir Nos frascos Frascos Aqui não dá O frasco já está no máximo Ainda dá para usar mais ainda De nível 40 de fé finalmente Chegamos Vamos usar o nosso Outro selo E daí já tem Dois a mais só Do negócio Apesar que ele está Dois a menos Do nível máximo E esse aqui também Estranho né Nenhuma habilidade Estranho Mas ele é mais leve né Ele tem zero de peso Estranho Dano sagrado Será que esse dano sagrado Aumenta também o dano aqui? Será que? Não sei Vamos cobrir Em breve Bora Lá Tem que subir aqui De qualquer jeito Para poder pegar o maquinho Vamos Tem que passar por uma Ponte de corrente Pelo jeito A gente volta Explorar aqui Aqui é o mesmo Pegar o maio Está perdido Cachoro 3 mil esse cachorro Porque estava com o olho Amarelo Cachoro Aqui pelo jeito Não dá para formar item né Cachoro Decaelid É bem mais fácil Que os de caelid Pelo menos no momento Que eu cheguei em caelid Caelid é opcional né Do que eu vi O Radan Se não me engano Nem troféu dá Tem um inimigo que eu acho Um design legal Do Do Irmão Descobito Primo Descobito Bilu Eu não lembro também 6 Drop Pegue de ferro Tem um bem louco lá Com os Orverme Orverme Deixar ele Para aquele Sítio de graça Pensa Tá Tem várias coisas Para a gente explorar aqui Mas depois Que a gente Pegar o mapa Que é só atravessar Aqui E a gente já chega no mapa A gente vai só ignorar vocês É Com licença Ignorar também não precisa Dá para matar uns aí Para formar umas Tá nada Matei um Tá bom Não dizer que eu deixei vocês em paz Com licença senhor Opa O senhor também Por aqui Chave de espada e pedra Obrigado Muito útil Licença A gente já explora tudo certinho Aqui O que são árvores? Armadura? Que cacetes Tá Tá lá Tá Tava perdido Isso aqui Eu já vi isso aqui em algum lugar Tá É O lugar que são os dois Né Andando nas correntes Acho que no God of War também A gente tem andando nas correntes Eu já não tenho certeza Se não me engano É daqui Que a gente consegue chegar Aqui Isso depois No momento A gente vai só pegar o mapa Mapa É Mapa montanha Dos gigantes Leste Tem gigantes lá Esses gigantes Mais Corpados Né Não estou de pedra Não é encorpado A palavra que eu queria Era Orgânicos Isso Quase cair Vou tacar então Vamos voltar A torre da bruma? Não Aqui é só Pro gelo Lembra um pouco Né Que lá não é gelo Daí é cinzas Cinzas Eu forte Não sei das quantas Aqui Já liberei o forte Ainda não Dei entrar nele Ai meu Deus Boleta Não dá pra invocar o Tish Eu vou acabar invocando ele Porque essa área Tem meu cavalo Cavalo Desistiu Não dá pra invocar o Tish Pira isso aqui Não custa nada Não custa nada Pira isso aqui Pira lá Ui Droga Vou ficar embora O cavalo não é uma boa ideia Tô batendo errado Eles tem resistência a fogo O Tiche morreu Você derrubar no Tiche Oi Dói Eu apertei pra ele bater e não bateu Onde você acertou isso? Bora Foi Foi Não vai ter nada de muito útil por aqui Olha o que vocês tomaram dano Eu acho que não vai ter nenhum item interessante aqui no meio Eles mataram o Tiche Foi Descansa Também O Tiche Ele morreu só na luta contra o Raika, né? Picard Vamos continuar a chamar de Raika Eles falam Raika E agora? Ele caiu Ó, também sei O corpo da senhorinhas Tá bom Vou seguir Vamos entrar no Forte O meu nome do Forte Guarnição dos Guardiões Só para entrar pelos dois lados Ah, tem um cachorro Nossa, os bichos que estão dando aqui Puta aí Aí eu não é capaz de errar o negócio É foda Guardião da dourada Guardião da chama Correu Tem um item ali, eu acho que não Cor de fogo Um rato Um rato Carato Caratazano Consegui Morreu do que? De desgosto? Isso aí Ratos Estão vendo Planeta latente Está por onde que eu subo Posso chamar o cavalo aqui dentro? Ah, tem uma escada aqui? Não Ué Tem uma escada aqui Tem mesmo Por isso que tinha um rato aqui Vai chamar atenção para a escada Precisa beber água Porque eu fiquei Pô, a garganta está seca Já não saem um rato dessas caixas Guardião da chama Nossa, vocês são muito fortes Não sei nem porque vocês têm nome Não é O uniforme é sete Tá E agora? Não é possível que seja só isso, né? Deve ter alguma coisa Muito forte Guardição dos guardiões Além dos guardiões Como é que eu estou achando Que não tem Porra nenhuma mais Deve ter algum item lá Como é que eu chego lá? O meu cavalo O cavalo era mais fácil Estava me live Realmente eu estou achando Que eu não vou conseguir andar por aqui Vocês morrem? Só saem sangue delas Porque já devem estar mortos No caso Ah Caminho aqui Que não tem nada A mulher é caído Jardim escondido Tem que lugar pra ter um cachorro Tem que lugar pra ter um cachorro, né? Falei Moreiro Moreiro Bora Guardião chefe Agu... 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 Puta A senhora é forte pra porra Batão, hein? Mas cuidado Pelo Cuidado Cuidado Agora eu dou mais dano Valeu Escudo de um olho Tá bom, ganhamos o escudo de um olho Pra lá, pra aqui E dá pra subir aqui Vai subir primeiro Tô escutando um besouro Hum, rola a bosta Será que é o baú que tá fazendo esse barulho? Tadã! Livro de orações dos gigantes Deve ser mais um livro De piromancia, né? Eu imagino, faz sentido Se não for aí eu vou ficar surpreso Vem aqui e fechamos Borboleta lá tem Se não for mais nada pra lá Vamos explorar essa parte aqui de baixo Que tem bastante coisa pra gente explorar Será que eu acho que... Ah não, aqui eu já fui É muro! É pra lá mesmo Só dar uma olhada aqui no mapa É isso mesmo? Cadê o mapa? Aham! Tem bastante coisa aqui Tem bastante coisa do outro lado Mas do outro lado eu não consigo ir ainda Eu falo na outra... Pra cá, onde eu não descobri o mapa ainda Pra cá então Estrada do Serro Branco Dá pra eu subir de nível Se eu fizer um esforcinho Falta 11 mil Não quero usar as ruas do herói 10 mil Dá 2 desse dado aí Agora eu também já não sei mais O que que eu vou upar, né? Força, talvez? Destreza Destreza não Altitude Vou pôr a vida no 60 Ah sim, pelo que eu tava vendo Esse negócio aqui não vale a pena O dano que a gente toma A mais pelo que ele dá de status Eu vi muita gente reclamando disso Então talvez eu mude Por um troço desse aqui Talvez seja melhor Ainda assim aumenta um pouco minha vida Mas... O vigor Talvez o do vigor seja mais interessante PF interessante Deixa eu ver esses aqui Vou dar uma estudada aqui Esse melhor é ataques de pulo Eu pulo bastante Vou começar a usar esse aqui então E é bem interessante Eu uso muito ataque de pulo Então vamos voltar a subir vida, né? Dá pra subir mais 10 níveis Perdemos um tanto de vida, hein? 1.800 Mas agora a gente toma bem menos dano também Quando eu digo bem menos dano É bem menos dano mesmo Bora lá Voltar a subir vida Ó o bichão Esse tá mal Dá um pouquinho menos dano também Ô drago Ai não Fiquei preso Ai, bebei o frasco errado Ô imbecil Meu Deus Como eu não tô acertando nada Ai, não tava acertando porra Vem pra cá Tá, tem uma igreja aqui É o nosso objetivo Aqui Tá, aqui tem um cárcere privado Ih, deve ser Cárcere privado não Cárcere Esqueci o nome dessa porra É um cárcere Ele cai marionete No outro que tinha cair É marionete De cima Deve cair Se tem marionete aqui Olha a lua bonita Esse lugar aqui é muito bonito Manionete é um bicho perigoso Não, não morreu Experimenta as Dark e Flash De lança dá pra causar problema também Dark e Flash Não tô morrendo em uma só Alguém apitou Alguém apitou Tem que fazer aqui A neve cai e marca algo oculto Tá bom Vamos ver como é que libera esta torre Descer aqui Pelo que eu vi É tipo A caverna lá do Do Sif Dragão Descamado Talvez Descales Dragon Descales do Dark Souls 1 Tem que andar por um lugar Mas eu não sei exatamente Que lugar é esse Um lugar invisível Invisível Pelo jeito de ficar lá Do outro lado Vocês podem ver Que tem uns negócios lá É lá Não é muito fácil De chegar Deixa eu dar uma olhada Aqui por cima Não, deixa eu esquipar depois Se eu não me engano Isso que vai me dar Mais um slot de magia Se eu já não tivesse Oito mil slots E não tem magia Pra usar Esses oito mil slots Nem deve ter tanta magia Boa assim É realmente Ué, tem um lugar aqui Ô, droga Ô, droga Esqueci que o negócio lá Me aumentava a minha Minha Meu Poise Meu Poise não Meu Fartou agora Estamos com a carga pesada Usar a armadura do D Então Olha só que coisa Bonita Boa Usar a armadura dele Então Coisa antiga Assim dá Pra gente rolar fácil Não dá pra passar ali A não ser por lá Mesmo Então Depois a gente vai lá Depois Vamos no car Perpétuo aqui Opa Ah, tem que Resuscitar meu cavalo Que beleza, hein Jogo Que beleza Mataram meu cavalinho Botava Degavar É isso É isso que falta Fazer aqui Então Nesse lado da Da corrente Pra lá Vamos lá Deixa aí nos comentários Se você acha que vale a pena Usar o O item aqui Cadê Como é o nome dele Alguma coisa de Radagon O selo da ferida De Radagon E pelo que eu vi O povo tava reclamando muito Que aumenta muito O dano que a gente toma Realmente Diminuiu em três vezes A nossa defesa Não que os bichos agora Vão dar pouco dano Mas eles ainda Vão dar muito dano Mas acho que é menos Principalmente contra a chefe Deve ter uns chefe Que me dá quase hitkill E Isso deve dar uma prejudicada Eu senti que me prejudica Bastante contra danos Físicos, né Os elétricos nem tanto Já no cárcere No cárcere No cárcere o que a gente faz? A gente tem que se upar, né? Vai fazer isso aqui Bato dourado Isso aqui Eu não sei o que Vamos enfrentar aqui É surpresa pra mim Pique, cavaleiro Da mesa redonda Tá Eu tô seupando com raio Puta, você foi muito difícil Nossa senhora Que desafio Tem mais? Não Seta de dragão de vique E toda Armadura de brasão de dedo Isso pra porra, hein? Será que a magia dele é boa, pelo menos? Inventário Cadê? Reforça a arma da mão direita E o corpo com relâmpago vermelho Arma da mão direita, tá A gente pode usar essa glaive também Apunhá-la por cima com uma lança relâmpago de gelo Vamos dar uma olhada pra ver se essas coisas são boas Aqui a gente já fez tudo Vamos atravessar, então Tá pedindo um gigante Passou uma moto aí Fazendo um barulho Uma porra Muito barulho Mesmo Tem até que bastante coisa por aqui Não é mentira Não tem bastante coisa não Tem o chefe E a tumba Do herói Que eu odeio Vocês sabem que eu odeio A memorizar feitiço Vamos por aqui, então Essa chama negra precisa de 42 Entendi Essas aqui usam pouca fé Ainda deve ser ruim A gente já presume isso A glaive E aqui Esse é a seta Vamos ver Essa seta primeiro Que é o que eu Tô confiando muito Bonitão E aqui A grave do lancex Parece interessante, né Tem que ver se esse dano É bom mesmo Dá uma descoberta Ali com o rapaz Deve ser Chefe Deve ser melhor, né Porque eu tenho como Distrair eles Minha intenção É vir aqui Ah, eles são os mesmos gigantes Lá Só que Peludos Ah, não deu nada Não Tem um nada De novo Tá 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 bom Abominável Homem das Neves Gostei desse visual deles Mais legal Do que o peladão 3 mil e pouco Que ele dá Tá bom É bom esses negócios Talvez contra um monte de inimigo Eu achei que você ia ter menos vida Por isso que eu vim te encarar E matei do mesmo jeito Tá, então vamos lá Como eu disse Aqui tem um chefe Além do chefe principal Vou sair daqui Senão não vai dar pra mim Olhar o mapa não Descer Eu morri Não, tô vivo Hum, bebi o elixir magnífico Bebi o outro acerrado Perdona Comprar Ah lá Tumba Para o saio Da tumba Tem nada por aqui Ah, tem nada Ter visto numa dungeon Oi Tchau Eu odeio essas tumbas de orar Mas assim Com todas as minhas forças Eu tô com 80 mil almas Vou perder, né Então não vou Só vou habilitar ela E vou Me pegar a alma aqui Com alguma coisa Pra mais uma explorada Ficar aqui já E deve ser por aqui Que a gente vai pra lá, né Não é possível Porque eu não descobri Como é que vai pra lá Mas tem alguma coisa Deixa eu ver Eu acho que é uma igreja É uma igreja Uma church Tem um pito da chama Com um gigante de fogo Tem a forja dos gigantes Mais pra frente A gente vai lá também Eu quero ir pro lado esquerdo Primeiro, de preferência Vamos lá Por que eu odeio essas áreas? Porque tem a porra das carruagens E as carruagens São um inferno na terra Ouço dizer que as carruagens São a pior coisa Que a Fransoft já fez Junto com a Battle of Chaos Chama Proteja-me Isso deve aumentar Minhas resistências Essa aqui é interessante Eu gosto desses buffs Eu já tenho um aqui Que aumenta A negação de dano mágico Já deu ouro Não Cadê? Aqui ó Chama Proteja-me Aumenta muito a negação De dano de fogo Ah, meio bosta A não ser que eu tenho Chefe de fogo Que a gente vai enfrentar aqui Ah, o gigante de fogo Vamos lá Subir então Aqui Aqui tem o chefe também Amador herói É mais um inimigo Que a gente já enfrentou Muitas vezes Então é meio bosta Essa armadura é muito bonita Muito bonita Dois chifres aí Que viram um só Capa né Sou muito fã de capa Vamos lá E até a igreja agora Subindo né Tem esses negócios de gigante Que eu não sei exatamente O que são Uma mão Passou por cima Será que tem alguma coisa Ali naquele gigante Uma mão deitada lá Acho que me engana Será que eles tem Resistência a raio Tomaram pouco dano Eu tô com 40 de fé E essa fé não tá servindo Pra porra nenhuma Além de aumentar o dano Nas minhas espadas Ou melhor Nas minhas alabarda Tô pensando já Em trocar de build Ai Uma build Ai Uma build de sangramento Nessa desgraça Porque tá foda E não serve pra nada As spells Mentira O voto dourado É bem bom E a habilidade Da minha alabarda É boa também O voto dourado Aumenta o tiche Também Vê mais Área gigantesca Sem nada Aquilo já tava Meio sem ideia São só uns lugares É legal assim Área Os gigantes congelados Tem um gigante Bem gigante Três passagens Não Vocês não Você Você É o capeta Toma um nab De dano Eles dão muito dano Tem dois Tem chance Tem três Sem a menor chance Nuz Tem um milhão Tem um milhão Vem embora Uh Vai ter uma cabelha Dona Oh Você é invadido Ao que parece Quando sai meu cavalo É porque você é invadido Dentro do sangrento Onika 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 Ele também Puxa 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 É o dedo sangrento Rios de sangue E máscara Okina É a máscara do Lá do Carlos Sekiro Ishinashina Antes da gente saber Que ele é o Ishinashina Eu esqueci Como é que é o nome Do Tengo Acho que é Tengo Foi Tengo É outra coisa parecida Frascos Aí Agora já está no máximo Também Que é 12 Pelo jeito Quantos níveis 101 101 níveis A pedra é mais 9 Que é bom Eu não arco Dá para a gente prosseguir Então Dá para a gente prosseguir Vamos subir de nível Lá Deve dar 7500 Uma dessa Deve dar legal Também Um pouquinho Preciso de quanto Dezoito Falta quatro Aqui deve dar quatro Eu sei É mais do que o suficiente A gente vai dar uma Umpada Vou continuar subindo vida Até os 60 Como eu disse E é isso No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Comentem, compartilhem Se inscrevam Se não for inscrito E até a próxima Valeu, falou E fui